A carne de porco tá bonita, a bicha tá... R$ 17,00, que eu tinha Rapaz, aqui dá uma panelada, né? Dá uma panelada, viz? R$ 17,00, que eu tinha Ah, de quanto pernil? R$ 17,00 R$ 17,00 Mas tem chorinho, não? Tem, tem chorinho Tem que ter, né? Tem que ter o ajeitador de leite É, é o certo, né? E o pessoal chora, né? Chora, 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 que eu te falo Agora a carne tá bonita, né, Cidadão? Tá bonito, aí eu tô vendo boniteza, viu? Dá um banho de colorau aqui, hein? É, é bom, né? Como é que lá vamos ver isso? Tá com bom Ih, rapaz, ó R$ 17,00, R$ 17,00 Olha aqui Atrás de dizer que é cara Eu acho que o senhor quer um chorinho, hein? É, eu já perguntei Ficou amassando, porque queria dizer o preço E eu de olho nele, eu de vinho, o preço O senhor tava de olho no marchante É, de olho no marchante O marchante, o cliente tá esperto, marchante Tá, ele tá sabido, tá? Parece que tá mais sabido que o marchante Tá, tá mais sabido que o marchante, tá? É desse jeito, pô É desse jeito Tá de quanto aqui? Tá de quanto a carne? R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00 Tá de quanto a bisteca, abadrão? R$ 16,00 a bisteca Agora eu venho de carne Tá de quanto aqui, garoto? Opa O senhor tá por aqui também Primeiro é de luxo Mas agora a carne tá bonita A carne agora tá bonita, agora aumentou, viu, Campo? Ih O boi veio pra R$ 300,00 E a carne é R$ 22,00 aqui, viu? Só pode chorar, mas... Pode chorar, mas... É pegado, R$ 22,00 Agora o... Pouco R$ 17,00 Deu uma aumentadinha, viu, Campo? Deu uma aumentadinha Primeiro, R$ 22,00 Aqui Querem comprar, vem aqui em Batalha Muita carrinho que eu tinha Tamo pegado aqui, Campo Boa, 10, entrevista sua, bônus? 10, entrevista aí, bônus? R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00, R$ 23,00 A gente defende a porta Quem quiser pode procurar Com certeza Tá de quanto a carne, machete? Tá de quanto, padrão? R$ 23,00 R$ 23,00, porra R$ 23,00 Tá de quanto a carne de porco? A carne de porco? Quanto tá? R$ 22,00 Mas tem um ajeitado ou não tem? Tá feito, né? Tá de quanto aqui a tripa? Olha, e aqui também tem um mocotó, né? É, tem sim Tá de quanto mocotó? Tá de 20, de 15 Agora é uma lapa de mocotó? É, é sim E a tripa? A tripa tá de 15 Tem chorinho? Tem Fica pro 14, né? O pessoal gosta de chorar, né, senhora? É, é verdade Quem quiser comprar pode procurar A Cleide A Cleide pode procurar a Cleide aqui na tripa E aqui dá uma panelada da hora, né? Tá, sim Tá de quanto o Sarapatel? Sarapatel tá de 20 Agora é de porco, né? É, de porco, é Coração de 2 É 15 Obrigado, hein? Girando E tome carne E como é que tá o preço, patrão? Tá daqui, ó 20 Tá de quanto aqui, Machante? Tá de quanto? É 17 o quê? 17 Agora é um pouco de qualidade, né? De qualidade, ó pra quê? Se quiser Se quiser, minhão Olha aí Se quiser Mô tudo Quem quiser pode vir pra cá Pode, na hora É, pode na hora Tá de quanto aqui é a carne de porco, patrão 17 Eu faço um pico pra ter pressão Eu faço um pico pra ter pressão Tá de quanto aqui, Machante? 18 reais Mas tem chorinho, Machante? Tem Tem, 17 Chorinho, viu? Quem quiser pode vir pra cá Pode 25 Tá de quanto a carne de porco, patrão? Quanto a carne de porco? Quanto a carne? 17 17 17 Mas tem chorinho, não? Carne boa Do sítio Acho que não tem ajeitado, não, hein? Tem Olha aqui, pessoal Não tem chorinho, não É Isaías Cisino É prego batido e ponta virada É, prego batido e ponta virada É desse jeito Tá de quanto aqui é a carne de frango, patrão? Tá de 13 reais, amigo Exato, é o fígado e assim com a carcaça Quem quiser pode vir pra cá Tranquilinho, qualidade Girando E tome mercadoria Tá de quanto aqui é o frango, senhor? 13 reais Agora é um quilo, né? Um quilo de frango, 13 reais Mas tem uma ajeitaduzinha ou não? Não Tem desconto? Tem Olha aqui, rapaz E quem quiser pode procurar Pode procurar aqui na barraca Tá de quanto aqui, moral? Tá de 7 reais, meu patrão Na goma Ah, mas já tem até a tapioca, né? Prontinha na hora, quentinha Tá de quanto a tapioca? Tá de 2 reais E o beiju? A 2 também Quentinho na hora também Mas é baratinho, né? Barato demais Só aqui que eu tenho Tá de quanto a farinha, padrão? Tá de quanto? 5 reais 5 reais Girando E tome mercadoria Tá de quanto aqui é a traíra, vendedor? É 5 reais o quilo, né? Rapaz, agora é uma lapa de traíra, né? É uma lapa grande, é traíra boa de primeiro mundo Da onde é que o senhor trouxe? Lá da Paraíba Lá de Embulzeiro, na Paraíba Pra bichas ver de longe, né? É, de longe É, pessoal Uma traíra aqui dá uma panelada, né? Dá, amigo, dá Aí nem cachorro come, né? Não Aqui ninguém vai dar o cachorro, pessoal? É verdade Tá de quanto o ovo? O ovo tá de 14 reais a bandeja Normal promoção É carne sem osso, né? É, carne é uma picanha de lula Opa, olha aqui, Gesso Sobral É o ovo, rapaz E o bicho é bom com cuscuz? É Cuscuz e pão de padaria Ô, rapaz, o cabal come que lamba os bichos? É, pô É desse jeito É, e aqui também tem o pé de moleque Na palha da bananeira, rapaz Tá de quanto o pé de moleque, rapaz? Tá de dois reais, meu amigo Mas é baratinho, né? Dois reais Olha aqui, gente Doce quanto é baratinho, né, jovem? É Rapazinho aqui com café, né? Com café é primeira Acaba, trabalha direitinho Trabalha direitinho Trabalha o dia todinho, forte E aí tá de quanto o coco? O coco tá de 3,50 Rapaz, é barato também Barato também É verdade Pode vir pra cá Na hora, meu patrão E aqui também tem o bolo, rapaz Olha, o bolo tá bonito, né? Bom dia Tá de quanto o quilo? É dez reais Dez pontos É Rapaz, o seu bolo é baratinho, né? É Ali tem de quê? Mandioca Tem um queijinho aqui, o furadinho Isso é gostoso, né, tia? É Olha aqui, Roseli O furadinho, rapaz A Roseli tá lá em Paulista O queijo furadinho é bom, né, senhora? É, senhor Opa, rapaz E tem um queijo de manteiga Tá de quanto? 40 E o de qual? 25 25 O preço tá bom, né, senhora? Tá A senhora acha que tá querendo É um chorinho aqui Ela quer um desconto, hein? Será que tem desconto? Tem não Ela bateu o prego E virou a ponta do bicho, né, tia? Aqui é bico seco, pessoal É, do lado de cá também tem uma traíra Meu amigo Olha o tamanho dessa traíra Eita, a bicha aqui Olha Rapaz, dá quantos quilos a bicha? 2 quilos, 2 quilos e meio Por aí Dá uma panelada, né, virgulor? Dá uma panelada boa Vai comer a semana todinha Tá de quanto quilos? 28 reais o quilo Promoção hoje Eita que a bicha é graúda, né, tio? É boa, viu? Vou perder Ah, o senhor gosta dessa aqui Só aqui Gosta mais pequena Hum Dá uma panelada, né? É Essa aí é uma massa Ah, o senhor é experiente É aquela coisa O caba pega a grande e se ferra, né? Oh, é, o senhor tem experiência Tem que ir com dinheiro, né? Aquela coisa, ainda tem o carinho, não é? Hein? A de quanto carinho? 10 reais 10 reais daqui pra cá 10 reais a promoção hoje Ah, tu vende barato, hein? Barato, barato Barato mesmo que dá Rapaz, aqui o caba enche a bicha É uma panela, né? É, é bom É um vinho Diz que o caba não dá ração Se tiver na água, né? É verdade Ah, pô, açúcar pra cá Não tem outro pra ver quanto é É E se o caba for pescar, vou dizer, hein? Oxe E quer mistura também Quer mistura também Só não é carne que é mistura, não É verdade Língua é mistura O caba com matéca é língua, né? Se não tiver nada, bota na boca, já Que legal É, Pipi É desse jeito É, o meu querido José Nildo Gomes disse Essa feira é canhotinho, pessoal Aqui também tem um queijo de coalho Tá de quanto aqui, moral? 26 reais Esse é natural, né? Natural É, pessoal Queijo natural Tá de quanto ovo? 15 reais a caixa Mas tem chorinho ou não? Tem chorinho Quem quiser, vem pra cá Venha pra cá A macaxeira já tá acabando, rapaz Já tá acabando, né, vendedor? Já Tá de quanto a macaxeira? 3 Mas só vende barato, né? É Olha aqui, pessoal E dá uma panelada, né, cidadão? Tá, né? Bicha dessa com chá aqui Nem cachorro como, né, padrão? É, é bom demais Ninguém vai dar, né? Agora se der o bichinho, ao, ao Bicho como, né, padrão? É Olha aí, quem quiser, qual o seu nome? Neguinho Mas por que, neguinho? É, apelido mesmo O senhor é branco? É Por que você botou esse apelido? É a mãe mesmo Eita, mas o apelido pega, né? Olha aqui, pessoal A macaxeira já tá acabando E baratinha de 3 contas É, 3 contas Obrigado, hein? Ó E girando E tome mercadoria Tá de quanto aqui o queijo? 26 O queijo de coalho Sim, o queijo de coalho Mas aqui pode preparar o pão, né? Pode E o café também Sim, tem café aqui Ah, o senhor já tem o café? Tenho E o leite Ah, pai, agora o senhor falou o que, homem? E o cuscuz Olha aí, é coisa de luxo, né? E tá de quanto o queijo de manteiga? Esse é 40 reais o quilo Agora o bicho tá bonito, né, cidadão? Tá bom Bonito e gostoso O bichinho desse, o cara trabalha direitinho, né? Trabalha É só botar na mesa e... E, e, como que é? Ó lá Faça o gesto E lá, Pepe Obrigado aí, hein? Aqui também tem um repolho Olha o tamanho do bicho, rapaz Tá de quanto, vendedor? 4 reais e 3 Agora o bicho dá uma panelada da hora, né? Dá, dá, sim Por que não? Opa, e quanto tá os molho aqui? É dois reais só Dois reais o pacote Tu vendo barato, hein? Da hora Ó, mas tem chorinho Oi? Tem, tem, por que não? É o campo Tu sabe que o pessoal chora, né? Chora, exatamente Tem que chorar, né, patrão? Eu assisto você em São Paulo direto, hein? Ah, pai, o que o senhor tá fazendo aqui em quem, ôtimo? Tô viajando amanhã pra lá Ah, o senhor veio passear É, eu não peguei nenhuma feira sua E você também veio do passeio também, ó Ah, o senhor também veio de sampa? É, vem de queijo também Sampa? Campinas Pô, é só deu sampa hoje Quando você passa na feira, pode dar um Mandar uma lua pra Roberto Mendes, sou eu Bastista, você liga o pau direto E eu morei em Baroeirinho, em São Paulo também Morei dez anos Mas tu já morou lá também, foi? Morei, morei dez anos Aí agora eu tô morando aqui faz uns dez também Olha A moleque ia voltar, tem que voltar, né, mano? É Aí tem o pessoal de Angelinho, o pessoal de Gariões aí também Mas e quanto que é o aluguel de casa aqui? Não, eu moro na... A minha sogra morou no Recife, eu moro na casa dela E tô de boa Vai zero oitocentos, né? Vai vendo, devagarzinho, né? Opa, mas o aluguel é caro ou não? É, quem tem paraquedas aí vai de quatrocentos a quinhentos Dependendo do lugar que você mora aqui Mas uma casinha boa? É, uma casa boa, tem tudo aí primeiro Já dá pro caba escapar, né? Demorou Opa Valeu E aqui também tem bolacha Meu amigo, agora é muita bolacha Mas aqui tem um queijo, pessoal Queijo de manteiga, tá de quanto, moral? 42 o quilo Agora esse bicho aqui, vou te contar É primeiro, meu amigo, é o melhor que tem É o ruim que acaba logo, né? É Esse aí nem cachorro como Porque ninguém vai dar E o de qual? 29 o quilo O queijo deu uma aumentada, né? Foi, aumentou Se bem que aqui o preço tá bom, né? Tá bom Ainda sustentamos o preço Mas tem um ajeitado? Tem, tem Nós ajeitamos de todo jeito Opa, e quem quiser venha pra cá, ô tio É Oi? Pode vir pra cá Pode vir pra cá O melhor da região E aqui tem as bolachas Meu amigo É, José Newton Gomes É muita bolacha É, tem até, eu acho que é o É, suspiro, é? É, suspiro Tá de quanto suspiro? 26 o quilo Agora as bolachas, é de sabor Tem todos os sabores Tá de quanto quilo? Tem todo o preço 20, 22, 50 Olha aqui, gente Meu amigo, tem até o tareco Tá de quanto tareco? Tareco é 22 22 pontos, pessoal É, mas deve ter o ajeitado, né? É, tem que ter o chorinho, rapaz E aqui também tem o bolo Olha só, rapaz Tem até, eu acho que é o Esse aqui é o engorda-marido, né, padrão? Esse é o engorda-marido O famoso engorda-marido, pessoal Mas o engorda-mulher também Engorda-também É só comer, né? Levando, só comendo Opa, tá de quanto o bolo, padrão? Tá de 11 o tira, amigo Vou provar um pedacinho É, 11 conto 12 conto Você vende barato, hein? Então é barato O pessoal vende a 15 conto por aí, né? Por aí afora E aqui é no precinho Fabricado pela gente mesmo Ah, bom Aceito em comenda? Aceito em comenda? Aceito também Qual o contato, João? É, 87-98806-2044 Meu amigo Olha o bolo aqui, ó É, e aqui também tem um bolo Eu acho que esse aqui é docinho, rapaz O bicho é doce, né? Isso, isso A gente tem o A gente chama de recheado Rock'n'Bolling Bolinho de saia E o famoso redudinho que a gente vende, né? Tá de quanto docinho? Os docinhos estão de 12 E seis aqui Os portinhos estão de 10 A gente tem um ajeitadorzinho, né? Já tá no precinho, amigão Aqui também tem feijão mole aqui, rapaz Tá de quanto o pacote? Cinco reais Quanto? Cinco Mas a senhora tá vindo barato O maracujá é cinco O feijão é dez O maracujá que é cinco Ah, o maracujá, né? É O chabatão não se fica calmo Com certeza Acaba dó, né, senhora? É o tranquilizante Olha lá, rapaz Aí a feira tá pegada É, hoje é primeiro de novembro Hoje é dia de todos os santos, né? É Olha, e como é que tá a feira? Tá boa Faltando dinheiro Eita, tá faltando dinheiro, senhora? A gente fica na feira Enquanto o dinheiro acaba A gente vai se embora, né? Mas dinheiro não fala não, hein? Não fala não, é É bom não falar Olha, se ele falasse Se ele falasse, ele dizia Eu tô aqui Opa, Carlos Feireira Bora lá E tome mercadoria Mas hoje tá uma muvuca Olha aqui, rapaz É, e aqui também tem a bolacha Eu acho que é a pau de rede, rapaz É a pau de rede, né, patrão? Sim, pau de rede Rapaz, essa bicha é boa, hein? É, pau de rede Eu tenho a pau de rede Comum Tela de coco Tela canelinha Tem o biscoito Tá de quanto quilo? Tô no quilo Treze reais o quilo Treze reais aqui Pra levar de sacola cheia Pode preparar o café, né? Isso, verdade Bolacha Todo mundo gosta de bolacha Uma bolachinha com café Bolacha com café É bom demais, pessoal O caba come que Hum E bora lá, né? Aqui também tem o alface, rapaz Tá de quanto pensão? Tá de quanto, garota? É, dois reais, pessoal E o abacaxi? Dois por cinco É, aqui tem um ajeitadocinho É, e também tem a manga, rapaz Ó É, e aqui tem mais bolo Muito bolo Meu amigo, dá uma olhada nesse bolo Tá bonito, né, cidadão? Tá, tá, tá bonito Tá de quanto quilo, senhora? Doze reais Olha, a senhora vem de barato, hein? Aqui tem um quebra-queixe Um bicho desse com água Ave Maria Com a água gelada, hein? O caba toma uma jarra, né, patrão? Oxe, o caba toma logo é um poque Tem tarraba aí E o bicho tem coco Oxe, olha Só no capricho, ó É com força, né? É com força, graças a Deus Olha Deus Deus não dá nem abundância Pra que nunca falte na mesa Do pai e da família Em canto nenhum Na parte da terra Né, não? Amém Valeu, irmão Olha aqui, pessoal Tá de quanto a cocada, vendedora? Vou fazer a mesma coisa Ô, irmão Tá de quanto a cocada? Dois reais Mas é baratinho, né? É barato demais É igual bolo O bolo é que é barato Não precisa ser uma beleza Bora desmanchar a feira Exatamente Vamos simbora E tome mercadoria É muita mercadoria Machixe, quiabo Tá de quanto machixe, senhora? Dez conto E aqui dá uma panelada, gente, ó Rapaz, fala em panelada Ou também desse girimum Meu amigo Tá de quanto é esse bichão? Eita Aí eu não sei Oi, vendedor Quanto esse girimum Tem um grande? Cinco reais o quilo Cinco reais o quilo Aqui é no quilo, né? É, aqui é no cinco reais o quilo Mas também o tamanho desse girimum Vou dizer Bota de gente pra comer, né, senhora? Viaja gente, pessoal Bora lá Aqui também tem banana, rapaz Tá de quantas bananas? Bananas é dois e cinquenta E dezoito na cumprida É, ó Boa pro gilho Tá de quanto o cará? O cará é cinco e ano e dez E quem quiser pode vir pra cá? Quem quiser pode vir pra cá Na feira da moleza E girando E tome banana É muita banana, meu amigo Eita, rapaz A senhora tá comprando bocado, né? Compreendo pra aqui Tá de quanto, vendedor? É dois e cinquenta O negócio Dois e cinquenta agora É barato demais Ele aqui vai dois e cinquenta A palma, né? É, é a dúvida É a dúvida Doze bananas É Pronto Quatro Dois 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Bebezinho Acho que ficou olhando Quem é esse maluco Não é senhora? É mesmo A senhora está comprando o que senhor? Coco A senhora vai fazer tapioca em casa? Tapioca para comer gostoso Eita aí em casa a senhora A Cunha o coco mesmo? Não, a tapioca Na tapioca E está de quanto coco? 4 reais A gente já leva raladinho Já raladinho é Aí não tem trabalho não, né, garotinha? Não. Mas você gosta de tapioca? Gosto. Ai, quem é que não gosta de uma tapioca? Olha lá. Girando. E tome mercadoria. Tá de quanto o coco? Tá de quanto? Dois reais. Rapaz, dois pontos. Dois reais, é. É baratinho, né? Barato demais. Mas não tem chorinho lá. Tem. Nós faz três por cinco ainda. Aqui eu ainda tenho um ajeitadozinho. Dá pra pensar que tá barato, né? É. Mas ainda nós faz três por cinco. Ah, pai, tu é desenrolado, hein? Então. E quem quiser pode vir pra cá. Pode vir, pra barato. Olha aqui, pessoal. É o coco-mel. Coco-mel. E vamos lá. Aqui. Cinco reais pra acabar. Cinco reais, moço. A de quanto é que o coentro, patrão? Dois reais, juventro. E o giro, irmão? Três reais. A cebolinha, dois. Pode falar. Três, a cebolinha. O quiabo é três. A cego é três. O afastro é dois. É, tem a macaxeira, hein? A macaxeira é quatro. Mas já descascada. Já descascadinha já pronta. Aí é de luxo, hein? É nada. O ruim daqui vai dar medinha. Opa, e vamos embora. É desse jeito. Tá de quanto aqui o tomate? Tá de três. E a cebola? Dois. A batatinha é três. O repolho é cinco. O chuchu é dois. O giri não é três. E o bicho tá maduro, né? Tá. Dá uma panelada. Tá. É, pessoal. E o repolho, olha o tamanho dele aqui, ó. Eita, agora é uma cabeçona, né? É. Aqui dá uma panelada. Olha. É, e o patrão tá gastando, né, Estadão? Beleza. Tá gastando também, né? É, estão gastando. Tem que gastar aqui. O preço tá bom aqui, ó. Um bolozinho pra tomar um cafezinho daqui a pouco. Aqui na barra do nosso amigo aqui. Um pastelzinho também. É bom demais, né? Mas agora não é um pastel pequeno, olha o tamanho do bicho, ó. Olha o tamanho, pensa. Ainda tem um chorinho ali, ainda. Ainda tem chorinho, né? Tem, tem um chorinho. Tá de quanto pastel, padrão? Quatro reais. Verdura, carne, frango, três sabões, três queijos, queijo, misto, calabresa. Chega pra cá. Deus abençoe, meu irmão. Se inscreva aí. Tem salada, né? Tem salada. Primeiro. Aqui, ó. Ainda leva o recheio. É, e essa aqui é a da minha irmã, que veio lá de Minas, aqui. Direto de Belo Horizonte, participando da feira de canhotinho. Tem de tudo aqui, viu? Pena que eu não posso levar tudo. E o que que tá achando da feira? Oxe, muito legal, viu? Matando a saudade do meu tempo de infância, né? Muito bom, viu? Então faz tempo que saiu daqui, né? É, mais de 30 anos que eu moro em Belo Horizonte. Mais de 30 anos? Sim, mas todo ano eu venho visitar meus pais e dar um giro assim na feira. É, muito tempo. É, muito tempo. Só que eu nunca fui, não. Eu fui só pra passear no Belo Horizonte, mas tô com saudade de ir lá de novo. Ó o pastel, ó o pastel. E bora comer. E tome mercadoria. É muita mercadoria, meu amigo. Aqui também tem um chuchu. Olha o bicho. Calma aqui, ó. Tá de quanto é chuchu? A vendedora não quer falar, não, né? É, fala a vendedora. A vendedora não quer, não. Ela não quer dar o preço. É isso aí. Aqui também tem chuchu, pessoal. A B, quanto é o chuchu? Um real. Um real. Um real, pessoal. A gente me assiste lá em São Paulo. Opa, que bom, rapaz. Nós é da cidade de Guarulhos. Olha a senhora, viu passear. Exatamente, aí a gente ficava procurando. Eu falava assim, olha a voz do rapaz aí. Eu acho que ele é um velhinho. Ai, enquanto meu marido olhou, não é não, é só a voz. Mas eu não sou muito novinho, não, viu? Tudo bem, mas parabéns pelo trabalho, viu? Tá passeio de 50. Tá ok, eu também. Obrigado, hein? Tá certo. Olha, quem é essa menina bonita? É a minha sovinha. Ah, parabéns, olha lá. E ela tá com a nenenzinha, rapaz. Qual o nome da nenenzinha? Sua. Ela ainda brinca de boneca. Tem menina que não brinca, não, né senhora? É verdade, é verdade. Mas não pode perder essa essência, não, viu? As crianças precisam brincar e continuar brincando mesmo e não perder a essência. Olha só, rapaz. A boneca é bonita. E a menina que tá com a boneca mais ainda? Mais ainda. É minha sobrinha. Parabéns, viu? E aqui também tem a castanha de caju. Meu querido Sérgio Amaro, olha aqui. Tá de quanto pacote, patrão? Tá de 10, de 30 e de 20, viu? Mas tem um ajeitadozinho? Tem ajeitadinho na hora. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Quem não chora... É, quem não chora não leva, né? Tem um chorão mama, é. Quem não chora não mama, é? Ó o Tricolô aqui. Ó o Tricolô aqui. O Tricolô e o Botafoguense aqui. Então o papo agora é futebol. É, Tricolô e o Botafoguense. Como é que tá o futebol? Tá tudo bom, graças a Deus. Agora é trabalhar, né? Vamos trabalhar, Caju. O patrão já gastou um bocado, foi? Muito bom, olha. E tem até caju. Tem até caju, caju e abacaxi. Pagou a tua de caju? A um real cada. Mas um real? É. Agora é uma lafa de caju, né? É. Olha aqui, pessoal. Aqui também tem pastel. Eita, que tá um cheiro. Tá de quanto pastel, Jó? Pastel é três reais. Agora o pastel aqui tá bonito, hein? É, e tem de queijo. Normalmente só tem o de queijo e frango. Já tá acabando, pessoal, ó. É, meu querido Sebastião Jesus. A gatinha veio comprar um pastel também, né, gatinha? É. Você vai comprar de quê? De frango. Ah, você gosta de frango, rapaz. Ó, e tem coxinha, tem enroladinha. Aqui o que é pra fazer um lanche bom, né, patrão? É. Bora comer. É desse jeito. E tome mercadoria. É muita mercadoria. Aqui tem até a vassoura, rapaz. Tá de quanto a bicha, patrão? Quatro reais. Olha. E tem o abano também, né? Oi. Tá de quanto o abano? Tá de cinco. Opa. Tem esse jeito. Tá de quanto aqui os moião, patrão? Três reais. Três reais. Mas tem ajeitado ou não? Tem ajeitado. Quatro é um chorinho, né? Tem. Pode falar, senhora. Fala aí, ponte. Eu quero que... Eita, pode falar. Eu quero que filme essa moça. Tá lá em São Paulo. A família vê quem tá aqui na feira de canhotinho. E aí, tem qual o seu nome? Tá participando. Elza. Olha, a dona Elza tá elegante, pessoal. Ó, ó. Ah, mas parece que é vir até pra festa, né? Mas é a feira. É a feira. E feira é boa de feira. Tá de quanto aqui, moral? Tá de quanto a uva? 15. Agora a bicha é doce, né? É boa, sem sementa. Agora tá de quanto maracujá? Um é quatro, três é daí. Tá, pai, não tem chorinho? Tem. E aqui, pessoal. Acaba toma um suco, fica calmo. Calmo, pra dormir, hein? Pra dormir, é bom pra dormir, né? Pra dormir, que é uma benção, né? É uma benção de Deus. Eita, pai, e essa mangarosa? Mangarosa, mangarosa. 100 por 5. Agora a bicha tá cheirosa, tá bonita, né, senhora? Eita, bonita e gostosa, né? Tá, rapaz. E essa tá de quanto? Essa é 3 por 5, 3 por 2. Olha lá. Girando. E tome mercadoria. Aqui também tem um tempero, rapaz. E tem que ter um tempero. Tá de quanto tempero? De dois, de três. Tem que botar na carne, né? Pra cá. Uma coisa. Olha aqui, pessoal. Tá um cheiro, rapaz, ó. Eita, tempero. E se eu acabar não botar na carne, é a carne. É isso aí. Tempero fica sem gosto, né, papai? É, pessoal tá pedindo aqui um chorinho, ó. Ainda deve ter um chorinho. Tem chorinho, não tem medo? Tem que ter, né? Tem que ter um chorinho. Tem que ter um descontozinho, né, tia? É, então. Tem que ter. Tá só pedindo desconto. É, e o pessoal de casa, senta o dedo no like. Tchau, tchau.